Quero começar com o que quiser este desafio. Bem, nem sei bem para onde começar, mas a apresentação talvez não. Sim. Ah, começar. Dizia que aceitei este desafio porque me sentia absolutamente capaz de exercer as funções para as quais me candidato, sobretudo e cada vez mais depois de ter tido esta experiência de quatro anos, onde tive um contacto real, diário, com o que é uma Câmara Municipal, o que é governar uma Câmara Municipal e o que é tomar opções dos dinheiros públicos, tomar opções da vida das pessoas no dia a dia, tomar opções estratégicas em nome de um município. E depois de ter este contacto com a realidade, sinto-me capaz, sinto que tenho um projeto, sinto que tenho uma equipa, sobretudo sinto, e é muito importante, muita convicção de que o meu projeto e o da minha equipa são o melhor projeto para o Seixal. Nem sempre podemos ter as melhores opções, temos a noção disso, acreditamos que haveria, há sempre três ou quatro caminhos para cada situação deveria haver três ou quatro opções. Podíamos nem sempre tomar a melhor opção. Apesar disso, tendo em conta as circunstâncias, e as circunstâncias normalmente fazem o cenário em si, tendo em conta as circunstâncias, acredito-me capaz de tomar essa melhor opção, de escolher sempre a melhor opção, em função das circunstâncias que nós temos no momento. A Câmara do Seixal vive uma situação particularmente difícil, do ponto de vista financeiro, em que muitas daquelas opções que eram as ideais, não temos neste momento condições de avançar para elas, porque não temos dinheiro. A Câmara vai ter um empréstimo de 40 milhões de euros, que foi agora aprovado, e que vai vincular os próximos três mandatos, e isso é importantíssimo termos presente quando estamos a fazer promessas, promessas, promessas repetidas pela CDU, mandato após mandato, repetidas e não realizadas. Temos muitas que nós poderíamos apontar, são muitos clássicos, como as piscinas de Paio Pires, como a Alternativa à Estrada Nacional 10, e tantas outras. Temos situações absolutamente indefinidas, como o edifício de Alentejo, que seria eventualmente para a Assembleia Municipal. Há quatro ou cinco mandatos que andamos a tentar um edifício da Assembleia Municipal novo. Falar em edifício, temos aqui, por exemplo, onde estamos a filmar, um edifício lindíssimo, uma sala lindíssima, excelentes condições nesta Câmara Municipal, no entanto, a troco de uma obra megalómana, em que custa mais de 500 milhões de euros. 500 mil euros. 500 mil euros mais tradente de... 500 milhões de euros. Ah, mas o que custou... Pois. Ah, isso não se vai, o teu colega é que me estava a dizer que a renda que isto tinha... 500 mil euros, 500 mil euros por mês. 500 mil por mês. Não, é a cossena, a cossena. Portanto, em que nós temos números absolutamente astronómicos e quando nós dissemos que estávamos a avançar para um elefante branco e aí nós conseguimos perceber o que é que são as opções que uma Câmara Municipal deve ter. Muitas vezes, se não temos condições para avançar por uma determinada obra, por um determinado caminho, por seguir por um determinado caminho, devemos seguir por um outro caminho, apesar de mais modesto, que não nos torne completamente inviável o resto da governação. A opção para este edifício não só se tem revelado catastrófica do ponto de vista financeiro, como, ainda pior, também, levou à desertificação da freguesia do Seixal. E, hoje em dia, o Seixal, infelizmente, é uma localidade... Estamos a falar da freguesia do Seixal em si, do Seixal, enquanto do núcleo urbano antigo histórico do Seixal, nós vemos que temos as empresas a fechar, não temos... durante o dia... Tem muito pouca gente, à noite está absolutamente deserto, depois as próprias opções em termos de turismo, em termos de restauração, em termos de apoio a pequenas e médias empresas, não são as desejáveis. E têm sido caminhos que nós temos apontado ao longo do mandato. Não nos temos limitado a criticar. Em todas as reuniões de Câmara, eu tenho apresentado projetos. Eu apresento projetos, enquanto vereadora do PSD deste último mandato, em todas as reuniões de Câmara, eu apresentei projetos. Estamos a falar do Seixal, por exemplo, do núcleo urbano antigo. Eu não só apontei, inicialmente, as dificuldades que iriam acontecer, e que, efetivamente, infelizmente, aconteceram, mas também apontei projetos. Reuni com as associações de comércio local, reuni com muitos comerciantes, acompanhei, fiz iniciativas, muitas delas conhecidas, sobretudo com o nome de Café Com, mas muitas outras nós fomos acompanhando ao longo do mandato. Temos situações dramáticas no nosso concelho, em termos de realojamento. O bairro de Valdo Xixares, conhecido como Bairro da Jamaica, é uma situação muito preocupante, muito grave. Nada foi feito. Neste último mandato, passaram quatro anos absolutamente em branco. Temos outras situações de bairros degradados no nosso concelho, em termos de realojamento, em termos de propostas, em termos de soluções encontradas. Esta Câmara Municipal, governada pela CDU, não apresentou, não encontrou soluções ao longo destes quatro anos. Promessas continuam. Eles prometem como se estivessem na oposição. Eles conseguem ter uma capacidade enorme de iludir a população, através do seu Boletim Municipal. Também ele, com custos astronómicos, e que poderiam, esses valores, poderiam servir para outro tipo de opções, muito mais válidas. Aliás, do Boletim Municipal, eu apresentei várias soluções, entre elas, criar um local apenas com o Boletim Municipal online e fazer, apoiar a imprensa regional através do modelo em que as notícias do Boletim Municipal, até em termos editoriais, continuariam a sair nos jornais locais. Saíram em todos, não se davam situações de favoritismo, não se davam situações que há hoje que se adjudica a um determinado jornal a troco, muitas vezes, também da simpatia desses jornais que estão todos com a corda no pescoço, como nós sabemos. Mas também essa proposta foi recusada, como todas as nossas propostas acabam por ser recusadas, umas recuperadas mais tarde, outras não, mas são sempre recusadas quando são apresentadas, sobretudo quando não lhes interessa. Temos situações tão simples como quando nós propusemos a baixa do IMI, porque tínhamos a noção que a Câmara Municipal poderia ter baixado o IMI este ano, porque com a reavaliação dos imóveis a receita iria subir na mesma, apesar da Câmara baixar. Era uma matemática muito simples de fazer porque baixávamos a porcentagem de cobrança a cada pessoa, mas como o valor patrimonial é muito maior, mesmo com o valor efetivo que cada pessoa paga, mesmo assim iria ser superior e a Câmara não iria perder dinheiro, estaria a ajudar famílias. Não, mas... É? Obrigado.